E a gente, nesse último bloco do Sinotícias, nós vamos falar de economia, da situação econômica do país. A FINDES, a Federação Capsaba da Indústria, divulgou nesta semana mais um levantamento do índice de confiança do industrial, do setor industrial, que está cada vez menor. O índice de pessimismo do consumidor também está muito alto, uma situação realmente complicada da nossa economia. E, mais uma vez, para ajudar a gente a entender essa situação complexa da economia brasileira, está conosco o nosso colunista de todas as terças-feiras, hoje participando nesta sexta, o consultor financeiro Abel Fiorotti, que é mestre em administração. Tudo bem, Abel? Tudo bom, Claudio. Abel, se a confiança da indústria está ruim, que é um setor que emprega muita gente, que gera renda, que movimenta a economia, imagine os demais setores, né? Pois é. Sempre a confiança do industrial acaba sendo um termômetro, para a gente avaliar a economia como um todo. A gente tem visto um sentimento, igual você falou, é um índice de confiança e se tornou um índice de pessimismo. Veja só que curioso que a gente está vivendo, porque não há confiança. Na verdade, é uma descrença, um pessimismo generalizado que começa desde o setor industrial e que vai até o comércio, é o prestador de serviço e afeta praticamente todos os setores da nossa economia. E quando a indústria, o empresário do setor industrial, não tem confiança, o que acarreta? Menos investimentos decorrentes, principalmente, do menor consumo. As pessoas estão consumindo mais. A gente está vivendo um estado de espera, uma inércia total, que vem lá de cima de Brasília. A nossa agenda, não existe uma agenda política. Ficou amarrado nisso, né? Nós estamos extremamente amarrados, mas nós já perdemos o primeiro semestre, porque nós já estamos em abril. Toda e qualquer medida de ajuste que for votada e feita nesse momento, ela tem impacto. Leva um tempo para se materializar na prática. Então, se for votar alguma coisa que não tem nem expectativa ainda, nesse impasse de impeachment ou não da presidente, uma agenda política totalmente estagnada e parada, se for feito alguma coisa, vai ser para o segundo semestre. Abel, independente de situação política partidária, eu sei que você não gosta muito de falar sobre esses assuntos de política, mas o que seria melhor? Seria uma solução rápida para essa situação, que haja ou não impeachment, mas que resolvesse de uma vez por todas? Com certeza. Quanto antes. O ideal, no meu ponto de vista, seria que a presidente Dilma renunciasse. Seria a melhor solução para o país. Se ela pensasse como uma grande estadista e no bem da população, ela devia renunciar, do meu ponto de vista. Analisando o aspecto econômico, até mesmo sócio-econômico. Por quê? Porque uma presidente com 7% de aprovação, convenhamos, ela não tem condições, nem credibilidade para poder governar um país. Ela tem muita dificuldade. A se estendê-la no governo, o que vai acontecer? Uma presidente fraca de liderança, com dificuldade de propor e conseguir passar qualquer proposta no Congresso Nacional. Então nós vamos ter um cenário econômico que já está deteriorado, com tendência de piorar. Entendi. Então uma mudança, eu não quero aqui entrar nesse aspecto, como você falou, muito menos sou cientista político, nem tão pouco comento essa questão política. Eu gosto mais de me tratar e analisar o aspecto econômico, financeiro, que obviamente tem impactos sociais e a influência política é muito grande. É quase que total. No Brasil, então, isso é latente. Econômica, né? O Brasil, o Estado ainda, ele tem uma participação muito grande e relevante aqui na nossa economia. É um Estado que interfere demais nas empresas, nos meios de produção, no indivíduo, né? É interessante o que você está falando. Você esteve recentemente nos Estados Unidos e os americanos, eles têm uma filosofia totalmente diferente, né? A gente vê que a interferência do governo nas relações de mercado, na questão das empresas, é a mínima possível, né? É, eles são mais liberais, né? Eles têm uma política mais pró-mercado. As relações comerciais, até mesmo relações do ponto de vista de trabalho, são mais flexíveis, né? Há um estímulo muito maior ao empreendedorismo do que aqui no Brasil. É, porque sempre que o governo coloca a mão em alguma coisa, a coisa parece que trava, né? Pois é, infelizmente, né? O histórico, por si só, diz, né? E não é só no Brasil, no mundo inteiro. O governo tende a ser um péssimo gestor. Ele não consegue gerenciar eficientemente os recursos. É, sempre ele vai deixar a desejar, né? Onde bota a mão, acaba prejudicando. Porque vem aí a questão também dos benefícios, das benesses, de dar emprego para A ou B, dos jeitinhos, e aí acaba atravancando. E, Abel, falando agora da nossa realidade capixaba, né? Do Espírito Santo, que vinha numa sequência muito boa aí de crescimento econômico. O próprio governador falou aí que a situação não é boa. A Petrobras diminuiu investimentos aqui. Qual a sua visão a respeito da nossa indústria aqui? Quanto tempo a gente pode demorar ainda para conseguir voltar a crescer? Pois é, eu gosto sempre de analisar, a gente foi analisar a nossa cidade, especificamente Linhares. Linhares, a expectativa aqui sempre foi muito grande. Eu costumo dizer que há dois, três anos atrás a gente estava nadando na Crista da Onda. Linhares era o grande Eldorado, vamos dizer assim. Quantos projetos de empresas, quantos novos projetos de indústria, comércio, serviços estavam sendo anunciados aqui em Linhares. E que devido, principalmente, uma expectativa que se criou na implantação do polo gás químico aqui da Petrobras. Era uma grande esperança, né? Uma grande esperança. De geração de emprego. E que ia alavancar muitos negócios. Eu mesmo estive participando de uma audiência pública que a Petrobras fez, alguns anos atrás, no último dia do ano. Foi realizado ali no Shell, no cerimonial ali no Shell. Vieram os gerentes apresentando e foi anunciado. Teremos necessidade de tantos leitos de hotéis, teremos necessidade de tantas mil refeições diárias. E aquilo tudo gerou... Criou uma expectativa muito grande. Uma expectativa muito grande. E esses investimentos, inclusive, se concretizaram. Algumas pessoas, investimentos, digo, de pessoas para atender, de empreendedores para atender essa demanda. Hotéis foram vários aqui. Principalmente hotelaria. O serviço cresceu muito. Cresceu demais. Linhares, vários projetos de hotelaria de padrão internacional, com bandeiras, vieram para Linhares. E alguns, infelizmente, até sucumbiram, dado esse cenário, acabaram nem conseguindo continuar suas atividades, devido a uma expectativa que não se materializou. Então, isso prejudica qualquer planejamento. Havia, obviamente, também, além de um excesso de expectativa, um excesso de liquidez. A gente vivia uma política econômica um pouco mais expansionista, crédito abundante. Então, o empresário tinha confiança para investir. E isso mudou muito rápido. Então, no Brasil, é como se costuma dizer, a gente viaja lá para fora, a gente interage com profissionais americanos e europeus. E a gente fala, o brasileiro... Por que, às vezes, o executivo brasileiro é tão valorizado lá fora, e temos exemplos de vários grandes executivos brasileiros, que tem bastante sucesso lá fora, no exterior. Porque aqui você tem que ter uma flexibilidade enorme. E como tem que ter, né? É, porque as coisas mudam em uma velocidade muito grande. Então, por mais que você faça um planejamento, você tem que ter o plano A, B ou C. Tem que ter um jogo de cintura a todo momento. Você falou aí com relação a Petrobras, desse encontro. Hoje, eu estava vendo no site do Valor Econômico, exatamente, um relatório que está vindo à tona agora, das perspectivas de que a Petrobras, ela tinha investimentos previstos, investimentos bilionários, né? E que depois, na verdade, descobriu-se que o que se propunha, o que se pensava que se tinha de... Não era bem aquilo, né? Não era. Do que teríamos de investimento. Foi um planejamento, é lógico que esse planejamento foi calcado em uma expectativa de geração de caixa, de cenário. O cenário da Petrobras mudou muito, o preço do petróleo caiu demais. Além disso, todo esse escândalo aí do petrolão, essa corrupção generalizada, afetou demais. É, jogou a empresa numa situação complexa, né? Então, obviamente, grande parte dos investimentos que haviam sido anunciados foram postergados e alguns até descartados. Sem dúvida. Inclusive, aqui em Linhares, né? A gente tinha vários projetos que já são carta fora do barato. Abel, falando mais uma vez da nossa casa, do nosso quintal, município de Linhares, nós temos visto agora, falando do setor imobiliário, uma oferta grande. Gente, ó, em cada rua que a gente passa, em cada esquina dos mais diversos bairros, o índice de casas para alugar, de residências, de imóveis, de modo geral, e para vender. É efeito de tudo isso também? É. Quando a gente tem uma situação econômica como essa, onde o consumo diminui, a renda diminui, né? Não há crescimento. Na verdade, o Brasil hoje está encolhendo. E, infelizmente, quando há encolhimento da economia, as pessoas sofrem um impacto, é como se a gente tivesse empobrecido. É imediato, né? Porque o câmbio aumentou, o nosso poder de compra internacional caiu, nossa liquidez caiu, faturamento de empresa, o que o senhor consultou, eu tenho visto aí, empresas caindo 40, 50, 60%, sendo que o seu custo subiu. Como é que você aguenta? Não dá. Então, você falou de casas, se você andar no 100 de Linhares e reparar a quantidade de pontos comerciais que fecharam as suas portas e estão lá com a plaquinha alugas, é assustador. Realmente é algo, assim, muito complicado e, com isso, aumenta a oferta, a lei de oferta e procura, os preços dos alugueles, obviamente, vão cair, tanto residenciais quanto comerciais. A crise vai acabar sendo um novo balizador de preço de equilíbrio. Pois é. Eu tive a curiosidade de até conversar com uma pessoa que lida nessa área, né? De imóveis, locação de imóveis e, em comparação com 2015, o índice de pessoas deixando os imóveis, encerrando contratos foi de 50%, quer dizer, é uma coisa absurda, né? Veja bem, realmente, o que muitas vezes o empresário está fazendo? Buscando alternativa de aluguel mais barato, tentando diminuir o custo fixo, renegociando. Tem locadores já, até pessoas conhecidas, que eu tenho certa amizade, e já estão renegociando contratos com um aluguel mais barato, em 20%, dependendo da situação. É uma cadeia, né, Bel? Afeta todo mundo. O dinheiro acaba para um, vai acabando para todo mundo. Afeta, infelizmente. Vai levar um tempo. A gente espera e que tenha uma expectativa que mude, né, e que tenha realmente uma agenda positiva, que se restabeleça a confiança para que volte os investimentos. A partir do momento que a confiança foi estabelecida, vai voltar os investimentos. Se voltar investimento, a confiança, a consumo, a emprego, a renda, e a gente consegue aí recuperar. Eu acho que, eu tenho ainda uma visão, eu sempre procuro ter uma visão otimista. Eu espero que nos próximos dias ou no próximo mês a gente tenha alguma novidade do ponto de vista macro para que mude, que seja o impeachment, que seja uma renúncia, enfim, que a gente consiga um fato novo para que se restabeleça uma agenda de recuperação econômica do nosso país. Porque a gente não pode ficar nessa situação. A gente está refém de uma coisa que nós não somos culpados dela, né? Exatamente. Daqui a pouco é terra arrasada, né? Imagina. Só para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses no Brasil foram perdidos, né, demitidas 3 milhões de pessoas. É muita gente. Mais de 200, né? E mais de 200 e poucos mil empregos perdidos por mês na média. E milhares de empresas fecharam as portas, né? Muitas empresas fechando, indústria, comércio, todos os setores. Então, agora, toda crise tem que servir de aprendizado. A gente tem de pegar, eu costumo dizer que mesmo nos piores momentos, a gente consegue extrair boas lições. Sem dúvida. Então, que essa crise sirva de lição para nós, cidadãos, consumidores, sermos mais racionais e controlados quando a gente for tomar nossas decisões de compra, entendeu? É a compra da casa, é o momento de você reorganizar suas finanças. Avaliar se é o momento certo ou não, né? Exatamente. O empresário buscar uma eficiência operacional, melhorando a condução e a gestão do seu negócio, é a oportunidade, está aí. Então, você tem que saber aproveitar do ponto de vista do controle. Porque a economia, ela vai melhorar. Pode levar um tempo e a gente tem uma expectativa até que é, né? Torce e deseja que seja o quanto antes. Mas mesmo que se estenda um pouquinho, mas ela vai melhorar. Mais cedo ou mais tarde, né? Porque o Brasil tem bons fundamentos. Quer queira, quer não queira, nós somos a oitava economia do mundo. E nós temos um PIB de cerca de 2 trilhões de dólares. É só ser melhor gerenciado, acho que vamos chegar lá. O Abel, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui interagindo e comentando. Esperamos, em outras oportunidades, vir falar de boas notícias. Boas informações, de bons investimentos, de retomada da economia. Novos investimentos aqui para a região. É o que estamos precisando. É o que a gente está precisando. Mas vamos confiar. Vamos em frente, como você sempre diz. Vamos em frente, como é o meu lema. Exatamente. Obrigado, viu, Abel. Obrigado a Deus. Abel Fiorotti, nosso consultor financeiro de todas as terças-feiras. Hoje, num papo mais alongado, justamente para nos ajudar a entender e avaliar essa dinâmica da nossa economia, tão atrelada aqui no Brasil à política. E a gente fica nesse jogo aí, aguardando o desdobramento. Bom, minha gente, esta edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, pode interagir conosco. Mande sugestões, vídeos, fotos e assuntos para o nosso telejornal. O número do WhatsApp está aí, no seu televisor. 998-50-6060. Mande também para o e-mail pautalinhares.com. Confira todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com.br TVC Linhares e também lá no YouTube. Ou ligue para a nossa redação. O número é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Bom final de semana. Sin Notícias. Linhares se vê aqui. Música